Então como vocês podem ver aqui é a VI e temos também a DG. Então aqui o AM igual a 1 mais M menos 1 vezes a radios. Pastor, que bagulho chato tem esse aí, cara? Esse tem direito, por favor de Deus. Chato! Eu tava aqui sentado Tentando entender essa pele a que parece crescer sem parar Uma sequência infinita Sem fim à vista, só me multiplica a são que não dá pra resistir Mas será que eu quero saber Se essa sequência nunca tem fim Será que é divergente ou convergente? E professora Lachimak Naciona, como vocês estão aqui, Júnior aí? Agora eu sei Piá é a produção Uma ação constante Uma sequência matemática Fórmulas para a razão E termo geral Vamos aprender E se divertir De montanhas Sem dar suas lágrimas Às vezes é um pouco de concentração Na gravata tinha uma questão Pra acertar e descobrir o valor da razão Os alunos dizem que é difícil encontrar No termo sem perder a noção Mas quando se tem a fórmula De cor a coisa mais fácil Todo mundo é resolver a saca externa E disso os nerds sabem Só os nerds sabem Dizem que os nerds sabem Só os nerds sabem Tá, professor, eu não gosto dessa música Eu gosto de rock metal Carregando a sequência Numa PG de fazer Avançando Avançando Juntometricamente Eu sempre plonta pra multiplicar Mas a cada tempo aumentado A certeza é inevitável O crescimento acelerado É fenomenal UL, DG Tá, o DG Tarticiano Como, pode Passificar Multiplicar Em séries Uma grã Serigual Os termos Se sucedem Numa progresso Sem fim Bah, mas eu não gosto disso Eu quero um sertanejo, ué Eu tava aqui pensando na progressão A cada termo multiplicado O resultado fica multiplicado E é aí que fica complicado O primeiro termo é a base E a razão é quem dá o espaço Cada vez mais distante Assim que segue adiante E o resultado vai aumentando Domina a progressão geométrica Sonhando com a fórmula mágica Acordando no infinito Com o valor mais bonito E quando chega a soma É que a coisa pega A fórmula já não é a medo A razão tem que Cê tá pesma Cê tá pesma Tchau 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 Tchau